Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV e hoje nós estamos começando aqui, recomeçando a verdade, aquele quadro BPV Responde, só que um formato diferente. Eu vou pegar uma pergunta sempre aí de vocês e vou procurar responder em vídeo. Antigamente a gente respondia várias perguntas no mesmo vídeo, mas agora não, vou pegar uma pergunta e vou responder essa pergunta. E a pergunta de hoje, como você viu aí no próprio título do vídeo, está bem interessante, é a dúvida de muitas pessoas. Smart TV, a sua TV com internet, ela pega vírus? Será que ela é vulnerável a vírus? Você corre algum perigo? Existe antivírus para a sua TV? Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. A pergunta que nós vamos responder aqui hoje, eu não peguei quem fez a pergunta, foi falha minha. Mas nos próximos eu vou estar pegando o nome da pessoa para a gente poder falar aqui. Mas ele perguntou basicamente isso, se existe antivírus para a Smart TV e se a Smart TV pega vírus. De certa forma, ela pode estar vulnerável sim, porque no momento que você utiliza a internet, e você começa a utilizar para acessar as coisas, as contas, você bota endereço de e-mail, e você bota muitas pessoas, às vezes paga até pela televisão, usando o aplicativo de banco pela televisão. Então, ela pode sim estar sugestiva a vírus. Existe antivírus para a televisão? Olha, os televisores da Samsung receberam uma atualização que tem um antivírus nativo dela, que dá até para você fazer uma verificação, dá para você fazer uma varredura, enfim, tem essa opção que você deixa ela ligada aí direto. Não sei os outros modelos de TV. Mas propriamente, basicamente, o que você tem que fazer para você se manter sempre seguro com a sua televisão, é você ter cuidado com o pendrive. Lembra que eu falei naquele vídeo do antivírus? Que às vezes tem pessoas que pegam o pendrive de outra pessoa, me empresta lá aquele filme, e está lá dentro do pendrive. Aí você pega, espeta na televisão, e às vezes o pendrive está com o vírus. Então, meu conselho é que você primeiro coloque ele no seu computador, e passe o antivírus no pendrive para ver se ele está ok. Se estiver ok, aí você bota na sua televisão. Então, tendo esse cuidado, aí você vai ficar tranquilo. Outra coisa que você tem que ter cuidado é com o negócio de comprar pela televisão, ou acessar site de banco, essas coisas. Por quê? É questão de comprar pela televisão. Na televisão, as Smart TV não têm a verificação SSL, que é aquela verificação que mostra que o site é seguro. Então, não dá para você se basear. Então, tem que ter muito cuidado. Até, de repente, você entrar num site falso aí. Então, esse cuidado aí você tem que ter. E outro cuidado aqui, que é muito importante, é você manter a sua televisão sempre atualizada. Vai nas configurações da sua TV e bota lá, atualizar automaticamente. Então, sempre quando tiver uma atualização, ele vai fazer a atualização automaticamente, e vai manter aí a sua televisão segura. Isso é muito importante. E, por final, não menos importante, é a questão do seu roteador. Procure o protocolo de segurança, que faz parte de criptografia. A WPA2, que é a melhor de todos os protocolos de segurança aí, de criptografia. A WPA é a melhor de todas. Então, procure colocá-la aí, entra no setup. Se você não sabe ou não tem acesso, liga para a sua operadora e peça para alguém configurar para você. Tendo esses cuidados aqui, você vai ficar tranquilo aí com a sua Smart TV. E aí, você tem alguma dúvida que, de repente, você queria ser respondido assim em vídeo? Então, coloque aí embaixo a sua pergunta. E lembrando, bota com o hashtag BPVResponde. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E, como é de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo.